E lembra de quando eu tava procurando a Millicent? Pois é, ela não está mais aqui e o Gauri está. Eu acho que agora que eu cheguei aqui, isso ativa ela ter ido pra outro lugar, ok? A Millicent visitou, sem dúvida alguma. E ela não tem muita memória e ele vai ficar simplesmente observando de longe. Peraí, se tem alguma coisa de boa aqui... Você tem nada que realmente me interessa. Eu acho que essa névoa da Donzela da Noite pode ser algo bom pra você fazer algumas gimmicks bizarras contra alguns chefes. E passar desapercebido e etc, mas como eu disse, somente gimmicks. Ok, vamos voltar aqui pra Igreja dos Haltes? Não especificamente pra cá. Ahn, ou sim, 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 sim. Eu tenho que agora ir pra cá e começar a explorar essa parte aqui do mapa. E a gente basicamente vai acabar concluindo isso aqui. E eu também acredito que tem mais uma coisa a fazer aqui por perto. Relacionado a SideQuest, etc. Ok. Primeira coisa que eu vou fazer... Vou dar aqui uma explorada nessa floresta. Eu já dei uma explorada bem ruinzinha e bem feinha quando eu fui lutar contra o cavaleiro que estava aqui. Mas acredito que talvez eu ainda encontre alguma coisa. No mínimo, eu vou encontrar uma maneira de chegar aqui em Raelucaria. Deve ter um portal ali que vai nos levar pra lá. E eu me lembro especificamente que nessa entrada aqui de Raelucaria tem um evento com o Yura. E aí... É isso, essencialmente. Mas, tipo, tem até algo interessante por aqui. Ou, pra falar a verdade, tem um caminho todo que você pode tomar. E tem um desses bichos mausoléos ambulantes por ali, o que é notável. Tipo, tem três deles aqui em Liúnia. Isso é absurdo. Isso é realmente absurdo. Agora que eu tô pensando. E, honestamente, é meio que notável também. Mas, tudo bem. Acho que... Oh! 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 Essa exata rota que eu tenho que tomar. E provavelmente não tem outra maneira de chegar aqui se não seguir por aqui. A não ser, é claro, que tenha o vento que você possa utilizar. Simples! Oh! Ok. Eu gosto desse giro que você dá quando tá utilizando uma glaive ou alabarda ou sei lá o que a cavalo. Provavelmente não é a coisa mais útil do mundo. Mas, sei. É algo que existe e é legal. Completamente errei. Hum, quer saber? Isso aqui não é a melhor coisa de se utilizar contra cavaleiros. Oh! Eu pensei que ele fosse cair ali. Seria super engraçado. Mas, tudo bem. Grevas, cavaleiro, cuco. Realmente legal. Ovo lunar. Honestamente, nem sei pra que isso presta. Tem. Peraí. Isso não tá me levando pra lugar algum. Isso de fato não me levou pra lugar algum. Ok. Dá pra eu cair aqui. E se eu for... Ok. Hora de me arriscar. Eu me arrisquei. O risco compensou. Bom, pra falar a verdade, eu poderia ter simplesmente descido por ali. Eu posso tanto subir como descer por aqui. Tem morcegos, etc. Mas eu acho que... Olha, tem alguns pontos de interesse aqui. Como aqueles morcegos ali embaixo. Que mais estão por motivo de decoração do que qualquer outra coisa. Pra fazer o mundo parecer vivo e etc. O que honestamente é meio esquisito. Tentar propositalmente fazer o mundo parecer vivo em um jogo da From Software. Considerando os constantes temas de decadência, etc. Bom, pra falar a verdade. O problema principal aqui do lugar não é exatamente que o mundo está, tipo, vivo demais. Bom, isso não é exatamente o problema. É um dos problemas. Mas, é, aqui é certamente um caminho que deixou muitas pessoas frustradas e confusas. Quando foi nesse caminho da primeira vez. Em primeiro lugar você vê esses ratos aqui que estão com loucura. E, é, certamente algo aqui que você pode prestar atenção. Mas aí você percebe que está começando a sofrer loucura aqui. E, sem realmente entender porquê. E, olha, eu vou ser simplesmente completamente sincero. Eu não tinha visto a chama da loucura ali em cima. Da primeira vez que eu joguei o jogo. Não tinha percebido que ele estava especificamente em cima dessa torre. Nunca tinha encontrado essa torre. Interessante. O torrent leva dano aqui. Oh, peraí. Falando no próprio torrent. Ok, deixa eu simplesmente... Dar uma caída por aqui. Porque, é, dá pra eu pular direto ali pra cima. Eu acho que... Oh, 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 peraí, 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 peraí. Eu estava... Eu estava... Eu estava sendo visto. Eu estava sendo visto. Eu não tinha percebido, mas eu estava sendo visto. E, é, basicamente... Não fique... À vista da chama da loucura e tudo vai dar certo. Eu acho que isso... É uma boa maneira de tratar isso. E o efeito sonoro também, é claro, faz você saber quando ele está ativo ou não. Mas o que a gente tem que fazer aqui é... Ou não. Eu cometi um erro terrível. Ok, não, não, não. Loucura! Bebe, bebe. Ok. Não, 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 não. Ok. Aqui embaixo eu estou... Estou bem. Eu enlouqueci duas vezes aqui, mas eu estou bem. Pode apostar. E se esse rato me matar aqui... Ok. Beleza. Eu não consegui nem ler o que estava escrito ali em cima, mas tudo bem. Deixa eu simplesmente acabar com essa palhaçada aqui. Para eu poder explorar esse canto do mundo com tranquilidade, que é o que eu desejo. Ok, gente. O que é isto que nós encontramos aqui? É o... O Ivo de Xabriri! Exige 33 de fé? Uau, isso é alto. O Ivo de Xabriri é basicamente um encantamento que é, tipo, extremamente bom. Peraí. Ok. E agora, a chama do frenesia existente aqui foi desligada. O Ivo de Xabriri é extremamente bom... De se utilizar para aumentar o seu ano. O quê? Aumentar o seu dano. E, tipo, eu acho que ele se acumula com voto dourado. Ou seja, realmente, realmente bom. Bom o suficiente para, talvez, justificar eu aumentar a fé até 33. Quando eu não tiver nada melhor realmente para melhorar em termos de níveis. Mas eu não sei. Ok, quer saber? Nessa aproximação aqui, que você tem que dizer da... Chama do frenesia e não vê-la, para não enlouquecer. Tem sequer algum item ou é simplesmente... Ei, olha. Se cuida, enquanto você fica confuso... Ok, tem muitos itens. Tem muitos itens de inimigos aqui que simplesmente ficaram completamente confusos. Como as pessoas costumam ficar da primeira vez que chegam por aqui. Tipo, como que eu não consegui ver o fogo brilhante, gritante, imenso ali em cima. Nem aquela torre da primeira vez que eu cheguei aqui. Honestamente, isso é impressionante. Mas tudo bem. E isso aqui é bem maior do que eu me lembrava, para falar a verdade. Oh, catacumbas existem neste lugar. Oh, oh! Ou, quer saber? Considerando que nada está acontecendo aqui. Eu acho que isso está indicando... Oh, e as catacumbas das facas negras. Exatamente o lugar que a gente já terminou no último episódio. Então, deixa para lá. Isso não é super útil ou relevante. Relevante ou sequer útil ou relevante de qualquer maneira que eu possa imaginar. Ah, ok. Tem um troll cariano aqui. Será que eu tenho que simplesmente derrotá-lo? E isso vai ser o suficiente para terminar isso aqui? A possibilidade certamente existe. Meu, que ideia tentar utilizar feitiços quando eu estou literalmente debaixo dos pés dele e por entre as pernas. O que ele estava pensando, tentando utilizar algo que demora tanto tempo para se utilizar? A resposta é não muito. Honestamente, pensamento é uma coisa bem ausente aqui nesse jogo, na maioria dos inimigos, eu acredito. Ah, se dizer ou não, eu não tenho certeza. Que erudição ilumine o caminho. Ah! Ok. Tá aí mais um outro desses que eu não consigo fazer nada sobre. Ok. Quer saber? Faz sentido que tenha dois lugares bloqueados por trás desse gesto. Faz todo sentido. Bom, com isso... Ahn... Peraí, eu já investiguei essa térvore menor daqui, na verdade. E aí, ali está num nível mais abaixo. Então, o que há com isso aqui? Tem um pequeno vilarejo ali que, pelo jeito, deve ter sido completamente detonado pela chama do Frenzy. E tem um círculo desses caras aqui. E eu ainda não entendi qual é... Ou... Ou... Ok. Vocês deixaram muito bem, bem claro, as suas intenções. E eu vou simplesmente cair fora daqui. Tá tudo... Tudo ótimo aqui. Eu vou simplesmente ver o que tem nesse vilarejo destruído aqui. Se tem algum item interessante. Se não tem nenhum item interessante. Talvez uma torre ou duas. Eu não sei. Yeah, yeah. Vilarejo da Chama Frenética é basicamente o que eu imaginava aqui. Todo mundo completamente pinel ali neste momento. Ok, livro de receita, assim, né? Peraí um instante. Ahn... Eu não lembro. Eu já completamente avancei... A missão da... Da outra? Da... Ahn... Esqueci completamente o nome dela. Que eu tava dando os olhos. Eu acho que... Sei lá. Eu posso ter... Ignorado... Ela em algum momento aqui. De uma maneira que... Ahn... Quer saber? Tanto faz. Ahn... Essa cintilação está aqui no vilarejo? Ou não? Peraí um instante. Ou eu acho que... É... Simplesmente... Sei lá. Um... Negócio de frasco carmezinho ou sei lá o quê. Propósito. Eu estou feliz por ter sido recuperado... Recuperado? Ahn... Recompensado por ter investigado ali. Infelizmente, como vocês puderam perceber... Oh, yeah. É... Frasco... Peraí. Isso aqui é... Frasco Cerúlio ou... É simplesmente... Um... Bicho Cariano. Uh... Agora que eu tô pensando... Eu não sei. Ok. Ele tenta se mandar. Ia. Arremesso ruim, mas... Oh. Oportunidade perdida. Quer saber? Tanto faz. Não vale a pena... Se distrair com aquilo. Eu... Eu acho que eu estava certo... Em não ter nada de útil aqui. Enfim. De volta a um vilarejo. Uh... Tem mais algum item útil aqui ou não? Eu não sei. Proposto. Que raiz você faz... Com... Olhos de... Yellow? Para falar a verdade... Para falar a verdade... Eu sinceramente não tenho certeza. Oh. O Pesar de Xabriri... Literalmente inútil. Tão... Extremamente inútil. Anti-útil. É o que eu chamaria de... Espera aí. Eu não sei para falar a verdade. Eu acho que depende... Do que o... O Pesar de Xabriri faz realmente. Ok, ok. Eu estou escutando uma cintila... Oh. É mais outra de vocês. E é ok. Ahn... Há um... Oh! Atrai a agressividade dos inimigos constantemente. Deixa para lá. Deixa para lá. Isso é... Uma coisa que é útil... Se você estiver jogando multiplayer... E etc. Basicamente... O mesmo tipo de coisa que... Oh! É útil se você estiver jogando Monster Hunter... E etc. Aqui tem estouro de frenesia. Se você quiser utilizar... Isso eu acredito que é um encantamento bom. Mas também... Eu tenho que um dia... Ahn... Jogar... Aqui focando... Ahn... Nos encantamentos de frenesia. Porque... Eu acho que eles são úteis... Ahn... Se você estiver jogando... Ahn... Sem PVP. E não são muito úteis no... Pera aí. Para falar a verdade... Não é o contrário. E frenesia... Que é algo... Super bom de se utilizar... Ahn... Em PVP. Eu acho que eu estou me confundindo. Acho que isso basicamente significa que tem... Ahn... Alguns... Encantamentos que são realmente bons... Por fazerem dano. E outros que não são. Ok. Dá para parar de atacar, por favor? Ei, você. Pegue fogo. Ok. Ei, pera, 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 pera. Ei, 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 ei. Calma aí. Bom, para falar a verdade, não. Eu quero que você não se acalme. Eu quero que você fique... Extremamente em pânico. Mas... Eu quero acabar contigo antes que... Loucura aconteça. Ok? Tudo certo. Tudo... Fantástico. Só deixa eu pegar essa runa aqui e... Cair fora. Ok. Agora eu me pergunto. Será... Que a posição da Millicent foi atualizada no mapa? Hum. Oh, peraí. Eu ainda não explorei ali. Ahn... Deixa eu ver. Posição de Millicent definitivamente não atualizada no mapa ainda. Hum, sim, sim, sim. Eu... Eu sei agora... Ahn... Exatamente onde a Nefel está. Eu simplesmente não tinha procurado no lugar correto. Eu acho que meio que pulei uma parte da missão dela, mas... Tanto faz. Isso não é importante. Eu basicamente tenho... Uma sequência de missões aqui que eu preciso fazer. Basicamente em ordem. Senão não vai funcionar. Ahn... Deixa eu ver. Essa torre aqui... É uma torre que eu ainda não investiguei. Ou... Eu ia dizer... Não investiguei porque não dá pra entrar nela. Nessa mente, eu não sei se dá ou não dá. Tô ouvindo... Cintilação aqui. De novo. Ou é daquele... Esse cara velho ali. Ok. Tudo bem. Ahn... Deixa eu ignorar tudo isso. Pera aí. Será que tem uma... Lágrima aqui? Será? Será que isto é um momento hype? Porque eu acredito que tem... Oh! Pera aí um instante. Isso aqui é um momento de invasão? Ahn... Isso não era o que eu imaginava. Eu não me lembrava de ter uma invasão aqui. Oh! É aqui que o Vaik te invade pela primeira vez. Basicamente o negócio dele é que aparentemente... Ele foi... O cara que coletou duas grandes runas antes da gente. Foi o que chegou mais próximo. E eu consigo a uva. Pera aí. Essa uva é diferente. E a lança de guerra do Vaik que exige fé e despesa. Ahn... Se oferecida a docela cega, vai levá-la à fonte de luz distante. Ok! Cadê ela? Eu tenho que encontrá-la... Em algum momento aqui. Fala com ela. Ahn... Será que ela está basicamente neste caminho aqui? Eu acho que a possibilidade é alta. Hum... Pode ser que ela já tenha avançado, no entanto, mesmo sem a gente. Porque eu já cheguei lá em Delaware e, tipo... Isso é exatamente o tipo de coisa que te confunde bastante. Mas tanto faz. Ahn... Isso aqui também é uma donzela válida. Para você fazer a missão lá do... Camarada. Ahn... Yeah! Varê da cara branca. Yeah! Sim! Me lembrei. Me lembrei do nome dele. Demorou um pouquinho. Mas eu me lembrei. Ahn... Mas tudo bem. Vamos melhorar o nosso frasco. Aqui já... Tava mais do que na hora. E agora está na hora da gente voltar para aqui rapidinho. Porque basicamente a NFL está perto das escadas... Ahn... Peraí. Antes... Antes da gente fazer isso... Eu acho que eu vou alterar aqui... A minha cinza de guerreiro novamente. Ahn... Realmente gostei da dança de espada. Super bom. Ahn... Deixa eu ver esse corte duplo. Deixa eu ver o que o corte duplo faz. Parece interessante. Peraí. Eu nem falei contigo. Ok. Vai falar para o Mestre Hill ensiná-la. E eu... Fiquei esse tempo todo sem falar com ela. Ok. Posso falar aqui sobre a Roderica. Ok. Cuida dela. Nunca concordaria, mas é o que ela quer. Ok. Eu acho que agora eu tenho que basicamente atualizar o mundo novamente para ela poder melhorar as cinzas. Ok. Beleza. Eu acho que isso é uma parte importante da quest da NFL e que é fácil de se ignorar. Bom, pelo menos segundo o que a Wiki da Faxer Life indica. O que provavelmente é errado. Ei, olha só ela aqui. Eu estava procurando ela no lugar errado. O tempo inteiro. Por favor. É patético que eu sei, mas eu... Ok. Ela precisa pensar. Por favor. É patético que eu sei. Ok. Peraí. Essa porta ainda está fechada? Ela não se abre, eventualmente. A propósito... Eu também... Peraí. Eu ainda não abri isso. Sério? Hã? Honestamente, isso sequer é algo útil aqui. Sim, é. Absolutamente é. Ok. Isso te dá o livro de orações do assassino que, honestamente, não sei se é super útil ou não. Mas, bom, está ali. É importante para alguém, com certeza. Eu acredito que o que a gente tem que fazer agora é falar com sabe-tudo e perguntar sobre a Neferi. É verdade. Então, eu não tenho mais dúvidas do que você. O que é um plebeian é mais louco do que um homem de casa. Eu acredito que isso é apenas o que a gente tem que fazer. Uma dose de ambição. Ok. Realmente, o pai adotivo extremamente bom. Ali, só dizendo, chamando, falando que ela não é mais útil porque ela teve dúvidas sobre... Mas, eu acho que a missão de tentar ser Lodipitril, eu não tenho certeza. Ei, agora ela está funcionando aqui para você melhorar as coisas. Ok, tudo bem. Você deveria saber... Oh, ok. Basicamente, ela está falando sobre o Comendor de Strome. Eu sei. Eu sei. O cara é certamente um problema. Ok. Posso falar contigo? Eu ouvi de Guilherme. Oh! Ok. Oh, essencialmente, o... Guilherme foi quem atacou aquele vilarejo ali por motivos. Ok. E é por isso que a Nefélia não está feliz. Eu pensei que ele pediu seu mentor em aquela tragédia. Onde está a Justiça? Ele me disse que se ele não permitisse o Abraão de Strome a ser... Ele simplesmente mentiu. Ok. Não, como eu posso dizer isso? O pai sempre deu a sua mentira. Ele definitivamente estava mentindo o tempo inteiro. Ok. Eu posso sentir a história antiga. Obrigada. Acredito que agora ela vai aparecer aqui no castelo. Correto ou errado? Eu não tenho certeza. Ou, sei lá. Talvez eu precise falar com o Kenneth Wright. Agora, nesse momento... Eu... Eu não lembro. Eu não tenho certeza. Provavelmente não está aqui. Ou, o Gostok está. Peraí, para falar a verdade... Tem algo que eu... Possa falar com ele aqui nesse instante? Meu, ainda? Ah, sim, sim, sim. Você está bem livre ali. Tão livre de fato que tem dez milhões de coisas melhores do que simplesmente ficar pisando a cabeça do que sobrou do Godric por, sei lá, umas quarenta horas nesse ponto. Mas, tudo bem. Eu acho que... Ninguém aqui está exatamente... Super bem na cabeça. Mas, tá ok. Peraí, deixa eu falar aqui com o Mestre da Guerra. Rapidão. Porque eu acho que existe sempre a possibilidade de ter mais cinzas de guerra ou de ele se mudar. É, se não ia se mudar. Ok. Talvez quando eu chegar na mansão do Vulcano. Enquanto isso... Ok. Vamos voltar ao Forte Height. E vamos ver se, tipo... A gente vai ainda ser atacado ou não enquanto a gente tenta subir por aqui. Bem, podia ter uma graça um pouquinho mais conveniente. É, eu estou reclamando demais. Mas, isso já é um exagero tremendo aqui. Ahn... Ok. Não. O povo ainda está aqui patrulhando e me atacando a qualquer momento. Oh, eles estão de olhos vermelhos. Eu tinha esquecido. Isso é algo que acontece. De noite, os semi-humanos ficam mais furiosos do que o de costume. Ok? E é... Todo mundo vai me atacar aqui. Bom... Quem mandou? Eu quero simplesmente ali, parado completamente. Ou sim, é. Ok. Isso parece realmente legal. Eu tenho que começar a minha procura por uma verdade. Ok. Eu tenho que fazer uma verdade. É. Nada que eu realmente possa fazer isso aqui. Ok. Eu vou ter que examinar isso aqui depois. Mas, neste momento... Ahn... Yeah. Deixa eu... Tentar entrar na academia aqui. E ver o que eu faço com a quest do... Esqueci o nome completamente. Ah, tanto faz. Espero que ainda seja... Algo válido de se fazer aqui, a propósito. O que é uma preocupação justa. Ok. Qual é o tipo de dano que isso aqui faz? Não sei se isso é super útil ou não. Bom... O alcance definitivamente não parece ser a coisa mais legal do mundo. Mas... Tudo bem? Eu acho. É. Estou incerto sobre isso, sem dúvida alguma. Ok. Mas tudo bem. Primeira coisa a se fazer aqui. Ativar a graça. Segunda coisa a se fazer aqui. Vê se tem como você seguir aqui pela beirada. Ok. Acho que se ele... Eu posso ter quebrado a quest. Da invasão aqui, etc. Definitivamente está parecendo para mim Que eu acabei quebrando A quest, a invasão e etc. Hum... Será que eu já explorei o suficiente Esse canto inteiro aqui? Eu não sei. Algo me disse que eu acabei ignorando A maior parte do lugar ali, mas... É. Paciência. Ou será que é do outro lado da porta? Meu... Eu não tenho certeza. Eu sei que eu estou, tipo... Basicamente no precipício aqui De quebrar uma outra quest Se eu não tiver cuidado, mas... É. Paciência. Vou simplesmente examinar o selo E eu posso entrar a qualquer momento. E sim, isso causa um loading O que é um pouquinho decepcionante Sem dúvida alguma. Mas... É o que é. Ok. Chegamos aqui na... Ah... Na verdade é aqui Que ele deveria aparecer. Eu acho. Oficialmente Dentro do portão principal da academia. Só que aqui ele não está. O que... Hã? Pera aí. Ou é aqui embaixo? Eu não me lembro. Eu simplesmente não me lembro. E o torrent novamente... Oh, pera aí. O torrent absolutamente vale aqui. Ok. Tem uns lobos ali descansando. O que a gente encontra aqui nesse fim? Eu acho que é simplesmente... Uma parte de fora... Oh! Pera aí. Vendedor? Isso... De maneira alguma era o que eu imaginava. Yeah. Definitivamente. Fim do mundo. Ok. Chave de espada de pedra. Lírios de trina. Livro de receitas de fervor? Oh! Servo socorífero. Ah! Umas coisas legais. E tem umas dicas aqui. Oh! Quer saber? Algumas dicas bem úteis e importantes para ser perfeitamente honesto. Mas... Ok. Ah! Esse vendedor existe aqui. Ok. E aqui a gente encontra uma trilha de carne branca. E ao final disso tudo, um orvalho celestial e... Oh! Um desses caras. Ok. Certamente não era o que eu imaginava encontrar, mas tudo bem. Ok. Deixa eu jogar de maneira inteligente. Deixa ele atacar primeiro. Oh! É, e olha, ele utilizou a cinza de guerra que existe nessa coisa. Ok. Estou fazendo um péssimo trabalho aqui. Uau! O R2 saltando é simplesmente muito melhor do que qualquer outra coisa que eu poderia ter feito ali, não é? Hum. Ok. Agora eu acredito que aquele selo de teleporte faz eu aparecer essencialmente... Aqui no portão sul de Raya Lucaria. Ok. Tudo bem. Acredito que neste momento a coisa ideal a se fazer aqui é falar com o Tops. Porque tem mais coisas que se fazer. E eu consegui aquela chave pedrilhante que ele queria. Eu acho. Eu acho. O que me deixa confuso. Porque, tipo, se a gente der a chave para ele, não significa que a gente não consegue mais entrar. Bom, tanto faz. Eu consegui o teleporte, mas... Acho que essa nuança existe. Vai, cadê ele? Peraí, cadê ele? Oh! Completamente escondido. Sem o... Pode pegar a chave. Ah! Ok. Ele quer voltar, mas... Ok. Vai para a academia. Siga em frente. Ok. Tudo bem. Eu acho que simplesmente oferecer isso para ele de boa vontade faz os eventos todos seguirem em frente ali. Bom, com isso, vou ver esse canto aqui. Ver se eu realmente encontro a donzela dos dedos ali. E se isso avança a missão dela ou... Sei lá. Se não for esse caso, eu vou simplesmente ter que seguir para o Wiki e procurar o Ki-Raios. Para variar. Eu acho que a gente já está no ponto do jogo que basicamente eu estou fazendo malabarismo com um monte de pessoas diferentes que ficam aparecendo e reaparecendo em outros lugares de uma maneira que fica cada vez mais e mais confusa conforme eu sigo em frente com o jogo. Que é certamente a experiência de jogar Elden Ring aqui. Ah, tem umas catapultas ali me atacando. Com uma mira completamente terrível. Então, bela tentativa, mas não está dando muito resultado. E é, tipo, qual é? Para um alvo tão móvel como alguém cavalgando no torrent, não há muito o que possa ser feito ali. Ah, deixa eu ver. Tem um acampamento aqui. Eu estou ouvindo... Ok. Estava ouvindo cintilação nesse acampamento, mas não era nada super interessante. Ok. Eu posso desativar essas catapultas aqui, simplesmente acabando com os inimigos ali, mas isso não realmente vale a pena aqui. Ok. Você está um pouquinho mais móvel do que o resto dos inimigos. Aqui, deixa eu... Deixa eu atacar aqui. Ok. Quer saber? A dança das espadas aqui... O corte duplo, eu deveria dizer. É realmente mais para você atacar várias vezes rapidamente do que qualquer outra coisa. O que não beneficia o meu estilo... De jogar de modo algum. Então, vou rapidamente trocar para outra cinza de guerra. Antes que isso se torne mais inconveniente ainda. Ahn... Compoeta a ausência de NPCs notáveis aqui também. A propósito. Talvez aqui nessa subida. Não. Definitivamente não. Hum. Ok. Eu vou ter que deixar isso para outra ocasião. Ok. Tem que ter pelo menos um item por aqui, não é? Que a gente consiga acessar? Talvez não. Ahn... Será que por esse lado tem alguma coisa? Eu acho que tem a possibilidade de eu saltar direto para o outro lado... Ahn... Daqui. Pera aí. O quanto que eu cheguei a explorar... Ok. Essa parte aqui, sem dúvida alguma, eu não explorei nada. Hum. Será que eu posso saltar ali? Nesta mente, isso é algo que me deixa realmente curioso. Eu me lembro de ser uma elevação... Yeah, não. Tem basicamente um pilar de pedra ali. Você pode descer, mas você não pode subir. Isso é simplesmente feito propositalmente para você explorar. Olha, eu nem mencionei nada, mas essas pedras aqui caindo... Significa que você ganha runas extras de todos os inimigos que você derrota. O que é bem legal, certamente. Ahn... Qual é a dessa cintilação? Oh, é você de novo. Ok, tá. Tudo bem. Mas também seria legal se esse efeito tivesse acontecido pelo menos num lugar que tivesse mais runas. Do jeito que as coisas estão... É. Pera aí, pera aí. Certamente tem pelo menos um item por aqui, né? Não. Se tiver, provavelmente... Oh! Ok. Tinha pedrilhante de cuco ali, que realmente acabou não sendo nada útil para a gente. Mas, bom, ali está. Para quem estiver interessado. Ok, agora certamente, novamente, deve ter um item nessa parte aqui. Justamente, chegando aqui, dá para você perceber a existência do precipício aqui como caminho alternativo. Então, se você não tiver as duas metades do medalhão do elevador, bom, você percebe que existe uma alternativa que provavelmente acaba sendo mais divertida. Bom, dependendo da sua definição, vai que você prefere fazer o truque de speedrun, de fazer um truque de três quadros, de atacar enquanto você está caindo, utilizando aquele teleporte que te leva para perto da Terville. Mas, eu não. Definitivamente não. Acredito que nem speedrunners não, por não ser consistente. Mas, tudo bem, de uma maneira ou de outra. Vamos utilizar o bendito elevador aqui. Porque, tipo... O jogo está dizendo o grande elevador de Dectus. E o motivo disso é porque o elevador é realmente grande. Absolutamente imenso. O que você pensa? Ah, esse negócio aqui no centro é o elevador. Mas, você pode perceber... Que, na verdade, esse negócio inteiro é o elevador. O que é um mecanismo desnecessariamente imenso. Mas, sei lá, provavelmente necessário, considerando o tamanho de algumas pessoas aqui. O Radan provavelmente precisa de um elevador desses para levantá-lo. Ok, talvez esteja exagerando um pouquinho aqui, mas... Sei lá, eu acho que isso aqui deve ter sido um elevador mais feito por um exército inteiro do que qualquer outra coisa. Provavelmente seria melhor, sei lá, fazer uma estrada descendo o estilo Serra do Mar. Seria muito mais fácil do que... Essa situação aqui. Mas, tudo bem, tanto faz. E agora, nós temos um acesso fácil a essa parte de Alpus aqui, o que é legal. Vale a pena enfrentar vocês? Uau! Eu estou fazendo um dano absurdo contra eles. Nessa mente? Impressionante. Ok. E aí, como vocês podem perceber, isso não exatamente faz uma quantidade notável de dano de equilíbrio. Ok, deixa eu fazer a mesma coisa aqui, só que dessa vez utilizando R2 carregados. E ver qual é o resultado. Ok. Ah, qual é? E é? Resultado melhor, sem dúvida alguma. 2R2, mesmo sendo uma arma não muito forte em equilíbrio. Muito bom! Ok, flecha grande. Ah, vejamos agora. Uh! Aqui tem uma... Ah, jaula. É, eu realmente pensava que eu fosse encontrar uma graça aqui em cima, que fosse fácil de se acessar imediatamente perto do elevador, mas não, nada disso. Ok. Tudo bem, de uma maneira ou de outra. Eu tô realmente interessado, no entanto, naquela... Naquele cárcere perpétuo. Oh! Ok. Achei o que eu estava procurando. Talvez um pouquinho escondido, mas fácil de se encontrar de qualquer maneira. Ah, eu acho que dá pra gente enfrentar aquele dragão que tinha fugido facilmente agora. Mas, provavelmente não é a coisa mais inteligente de se fazer. Peraí, como que você chega aqui embaixo? Hmm. Provavelmente eu tenho que explorar um pouquinho mais pra realmente chegar ali. O que significa que... Ah, ai. Ok, ok. Deixa eu ser esperto aqui e lutar contra esses inimigos. Porque simplesmente acabar ignorando eles não parece a melhor coisa do mundo. Ok. Primeiro lugar. Oh, isso foi incrível! Se eu tivesse tentado calcular aquilo, não teria conseguido. Ok, e você? Tá chato pra caramba, sabia? Ok, ainda bem que você decidiu descer aqui. Sua estatice é definitivamente diminuída quando você está próximo do chão. Vejamos. Que tipo de itens a gente vai encontrar por aqui? Não muito. Peraí, chave de espada de pedra? Sério? Nessa mente, quando eu joguei pela primeira vez, sempre estava faltando chave de espada de pedra pra mim. Mas agora estou simplesmente conseguindo uma quantidade tremenda que não importa o que eu faça. Se eu continuar explorando aqui, eu basicamente vou ficar explorando essa parte inteira de autos aqui. O que não é o que me interessa aqui. O que me interessa é finalmente explorar essa mansão aqui da Rani que eu provavelmente não terminarei nesse momento. Por propósito, Eiji, você tem algo interessante pra dizer aqui? Sobre o conselho. Ok. Nada super interessante. Mais coisas a comprar? Não. Ok. Deixa eu passar pelas viradas primeiro. Porque assim eu provavelmente serei... Ter uma possibilidade menor de ser atingido por todas essas flechas. Eu queria ter trocado... Eu queria ter trocado a minha cinza de guerra. Quer saber? Tanto faz. Isso aqui vai continuar sendo útil contra os inimigos desse lugar aqui. O que eu sei que vai ser bom. Meu. Olha a quantidade de runas douradas por aqui. Ok. Ok. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Honestamente, o fato de eu ter avançado tanto a missão da Nefeli provavelmente significa que eu não vou poder fazer algo que eu gostaria de fazer aqui. Que seria interessante. Mas... É. Quer saber? Ao invés de simplesmente ficar sendo vago sobre o que eu posso ou não posso fazer. Deixa eu simplesmente avançar aqui. Ok. Uau! Tua mira é ruim. Tua mira é tão ruim. Qual é? Eu não tô nem me forçando muito em dizer de nada. E você tá errando desse jeito. Tipo... Qual é? Quer saber? Eu não deveria tirar muito sarro. Porque todo mundo sabe que mirar de maneiras corretas aqui é uma das coisas mais difíceis de se fazer em qualquer jogo da série Souls. Vocês viram eu tentando atingir aqueles caras velhos com um pote. Vocês sabem que simplesmente não funciona muito bem. Uau! Eu não imaginava que fosse ter um lugar explorável tão grande aqui a propósito. Estava despreparado para isso. Uau! Ok. Vamos ver... O que eu consigo fazer aqui? Ok. Uau! Incrível. Pisão da geada? É aqui que você consegue o pisão da geada. Isso pode modificar o meu estilo de gameplay e os meus focos aqui. Porque agora eu posso colocar frio como infusão em minhas armas. Frio é algo que aumenta com inteligência. Então, se eu decidi aumentar a inteligência, aquilo é algo bom e sinergiza bem com força. Porque isso faz inimigos receberem 20% a mais de dano quando eles estão afetados. E o... Ok. Eu sei qual cinza de guerra colocar aqui. Eu acho que isso vale para basicamente todas as armas. Porque isso tem menos a ver com as armas em si e mais a ver com o seu próprio corpo. Então, isso parece interessante. Parece muito interessante. Cadê a graça que estava mais ou menos por aqui? Aqui! Perfeito! Tem até um checkpoint aqui deixando tudo bem mais fácil. Ok. Vamos ver se isso vai... Bom... Isso pode aumentar e pode diminuir o meu potencial de dano. É realmente complicado. E me deixa extremamente indeciso. Mas tudo bem. Sinza de guerra. Aplicar. Opa. Pisão da geada. Do fio. Diminui de S para B. Olha só essa diminuição de dano. Olha só para isso. Ok. Eu acho que eu vou manter pesado. E isso vai continuar aplicando frio razoavelmente. Ok. Mansão de Kária. Que é um lugar... Espera aí. Tira essa frio aqui contra inimigos que resistem a magia. Provavelmente não é a melhor ideia do mundo, na verdade. Mas, enfim. Está vendo esses inimigos aqui? Que é só um problema aqui. Ok. Isso faz uma quantidade de dano respeitável. Mas eu acho que demora para realmente fazer aplicar o efeito. Yeah, yeah. Ok. Mas esses dedos aqui, eles... Eles são um problema. Pode parecer que eles são... Não muito difíceis de você enfrentar, mas... Como eu disse, eles são um problema. Olha, quer saber? O alcance disso aqui é respeitável, no entanto. Ei, ei, ei. Quer saber? Deixa eu simplesmente aplicar isso aqui várias vezes. Eu acho que aplicou. Porque basicamente isso funciona de uma maneira similar a sangramento. Tipo, não é só o efeito de congelamento que acontece. Inimigos recebem uma quantidade alta de dano quando você os ataca. Então... Hum, é, ok. Isso é bom, mas... Uma coisa é certa, nesse lugar, existe alta possibilidade... Peraí, e os itens que você coleta aqui? Eles sequer são múteis. Eles sequer valem a pena. Porque eu me lembro que eu passei tanto tempo, Simplesmente nessa bendita primeira área aqui da mansão. Indo de um lugar para o outro. Sendo perseguido por dedos. E morrendo constantemente. Tem sequer uma coisa sinceramente, genuinamente útil aqui. Eu não sei. Hum, ok. Algo a se dizer também sobre esse lugar é que ele é bem grande. Eu acho que ele não é tão grande quanto o Castelo Tempezel. Mas é quase. E tipo, bem quase. Eu sei que, tipo, Raelucaria e esse lugar foram lugares que, Da primeira vez que eu joguei o jogo, eu realmente não investiguei remotamente o suficiente. Gente, o que que eu fiz? Oh, nada. Aquilo foi simplesmente um ataque. Ok, eu tô escutando uma cintilação para que... Oh, provavelmente é dentro. Num nível abaixo. Ok, tudo bem. Pede fora da sombrinha. Quer saber, tem sim coisas úteis. Que não são mais úteis para a gente aqui exatamente nesse momento. Peraí, quantas? Tem 10 dessas. Isso é realmente absurdo, mas... Tudo bem. De uma maneira ou de outra. E aquilo não realmente me levou para lugar algum. Mais motivo para... Ah! Estar explorando aqui. Meu... Sai pra lá. Simplesmente... Não é... A coisa mais interessante do mundo. Você fica... Oh, eles dão pedras de forja sombria 2? Tem que ser uma chance de derrubar. Ok. Interessante. Vou continuar explorando aqui dos lados primeiro. Depois eu foco no resto. Ok. Eu estou escutando... Uma cintilância de um escaravelho aqui. Mas eu não tô vendo nenhum. Isso me incomoda. Ou sei lá. Isso pode ser simplesmente as pedras brilhantes para que alista. Alista é o filho da mãe. Isso é um gelo realmente legal. Perfurador cariano. Para isso não é tipo... Um negócio realmente legal de se utilizar? Acredito que sim. Ou é assim. Se você passar por cima daqueles dedos ali sem cuidado. Eles vão te agarrar. E você não vai gostar. Ok. Dá para entrar aqui? Não. Eu preciso... Ou de uma chave ou aquilo acaba sendo um atalho estilo Daxos. Ok? Bom de se saber. Ok. Essa parte aqui da esquerda eu já explorei suficientemente. Mas essa beirada aqui ainda não. Ok. Isso não está me levando para lugar nenhum. Então deixa eu voltar para aquela beirada. Casa B é bem fácil você simplesmente sair ignorando a maior parte dos inimigos aqui. Eu me lembrava de basicamente não ser. Mas eu acho que eu estava enganado sobre isso. Tipo, meu. Isso tudo aqui é só a parte de fora. Para falar a verdade. Eu acho que isso aqui deve utilizar... Reutilizar de certa maneira. Partes da arquitetura do Castelo Tempesvel. Mas, tipo, considerando a decoração e a névoa e tudo aqui. Eu acho que isso acaba ficando bem diferente de uma maneira notável. Ok. Deixa eu atacá-lo duas vezes aqui. E... Opa. Perfeito. Não é somente está... O congelamento está sendo aplicado bem rápido. O que... Significa que é melhor do que fazer uma glide do frio e deixar ela pesada. Eu acho que especificamente para cá seria melhor se eu tivesse... Pera aí. Eu tenho ideias. Tenho ideias. Elas podem ser estúpidas. Elas provavelmente são bastante estúpidas. Mas... Quer saber? A partir daqui a gente não encontra mais os dedos nessa... Nesse lugar aqui, na verdade. O que meio que acaba anulando... O que eu iria querer fazer. Que seria fazer... Isso aqui ser do fogo. Porque fogo é bom. Contra aqueles inimigos. Mas... Eu posso utilizar potes. Eu definitivamente posso utilizar potes. E parece uma ideia melhor. Ok. Eu sei que basicamente por aqui... Existe um segredo não intuitivo que eu só vi... Num vídeo do YouTube. Pera aí. Dá para eu... Não, não dá. Isso é uma boa maneira de esconder alguma coisa. Mas não, não dá. Ei, você aí. Sai fora. Ok. Ele só cai. Tá. Tudo bem. Não... Não tinha motivo de eu realmente te preocupar com ele. Mas... Aqui os inimigos que te atacam são basicamente aqueles fantoches. Os mesmos que atacavam a gente numa outra ocasião. E é... Aqui tem... Atacaram a gente em Kaelid. Acredito que tem dois caminhos que a gente pode tomar aqui. Ok. Eu vou... Vou ficar... Cuidadoso... Aqui olhando o que há embaixo da gente. Porque eu sei que você tem que dar um salto menos que intuitivo em algum lugar por aqui. Eu acho que eu não devo ter visto o lugar porque eu não explorei muito. Porque eu simplesmente estava sendo atacado constantemente por todos esses caras. E tipo... Evidentemente, eu não estava derrotando eles em uma pancada cada uma. Cada um da primeira vez que eu estava jogando. Então era uma situação mais complicada. E tipo... Notem como eles te atordam bastante aqui com facilidade. Oh, espera um instante. Oh, 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 oh! Olha só isso aqui. Peraí. É isso? Esse foi o lugar que eu tinha ignorado? Acho que sim. Mas ok. Vamos deixar isso de lado por enquanto. Eu acho que eu posso ter seguido por lá, para falar a verdade. Aquilo parece o tipo de lugar que tem o elevador. Mas vamos deixar de lado. Ok. Sei que eu segui pelo caminho principal ali. Mas o que nós encontramos aqui? Certamente, por ser um caminho alternativo aqui, não sendo o principal, significa que tem algo notável. Oh! Olha só, não é que tem. Não sei se eu sobrevivo, se eu quero... Oh, absolutamente tem. Absolutamente tem. Dá para você ver escadas. Ali. E é um desses dois caminhos. Foi um caminho que eu não tinha tomado. Ok. Eu vou basicamente ignorar esse cara. E saltar para cá. Ok. E a partir daqui, eu posso saltar para cá. Continua razoável. Tem até escadas. Eu posso também saltar para aqui. Mas isso é algo que eu desejo. Bom, eu não sei. Algum item? Isso aqui realmente parece com um lugar que teria uma entrada escondida para dentro dessa torre. Mas eu vou deixar de lado por enquanto. Ok. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Uma pintura, talvez? Ou um baú? E é assim que você chega aqui. Ah. E a recompensa é? Ou? Uma recompensa extremamente boa. Mas extremamente específica. Em termos de build que pode utilizar.